Pergunta prática aqui, a Tatiane Rodrigues. Boa noite. Hoje fiz uma firmeza pra Ixu e Pombagira. Mas uma outra coisa, ó. Ela escreveu Pombagira separado. É separado ou é junto? É Bombogira ou Pombogira? Ou é Pombagira ou é Pombagira separado igual ela? Tanto faz, gente. Tanto faz. É Maria Padilha do mesmo jeito, tá? Todas as formas de escrita nesse sentido, tá certo. Não se preocupa com isso. Ai, mas não é Pombagira porque a Pomba não gira. Mano, não viaja, não tem nada a ver com isso. É igual uns caras que falavam Não é orá, iê, iê, ô mamãe Oxum porque orá é gordura, você tá chamando mamãe Oxum de gorda. Fala, não, meu Deus. E ainda fala com uma empáfia gigantesca. Fala, não, orá pode ser gordura e pode ser salve também. Depende porque o Yorubá é uma língua tonal. Se você fala orá, você fala orá. Você fala, é tudo diferente. Ogum é diferente de Ogum, é diferente de Ogum. Pode ser o número 20, pode ser guerra, pode ser o orixá. É uma língua tonal. Se você muda o tom, que tem três tons, o Yorubá. O mais baixo, o médio e o mais agudo. Se você muda a acentuação, ou seja, você muda o tom de uma parte da palavra, muda a própria palavra. É mais ou menos o que o argentino não conseguiu entender a diferença de caneta e caneca. Tá? Eles perguntam pra gente. Mas isso é uma caneta, é uma caneta ou é uma caneca? Eu não consigo compreender. Pro Yorubá é a mesma coisa, tá? Eles têm... É uma língua tonal. Então, Ora, Ie, Ie, O, Mamãe Oxum é salve a mamãezinha, né? E O é um aumento superlativo, né? Ele deixa maior. É salve muito, muito mesmo. Tá? Então, Pombagira separado, Bombogira, Pombogira é igual. Mas usei vela palito, tenho que acender todos os dias por ser por sete dias? Não, não precisa. Então, vamos lá, Tatiane. Como é que funciona? Você pode acender uma vela palito por semana, você pode acender uma vela de sete dias, não tem problema nenhum. É aconselhável a vela de sete dias? É. Mas cada um sabe onde o calo aperta, né? Tudo encareceu. Tá? Menos os ganhos de vocês, né? Os nossos também. Então, você precisa saber o quanto que você tem. Vela de sete dias é melhor? Pô, sensacional. Não tenha dúvida. Agora, eu acendi uma palito. Então, é uma por semana. Fica tranquila, não há problema nenhum. Cada segunda-feira, tá? Pode ser segunda, que é o dia de Exu. Ou se você tem gira na sexta, pode fazer tudo na sexta. Ou você pode fazer tudo na segunda e já tá firmado. Certinho? Uma vela, sem problema nenhum. Tem um superchat aqui que eu não vi que não aparece nesse outro aqui. Por que que não aparece? Ah, não. Tem aqui, ó. Superchat aqui, ó. Tem no finalzinho. Superchat. Muito obrigado, Naira. Ou Naira. Não sei. Superchat 5e50. Boa noite, Adérito. Pode dar uma dica de cuidado com o Ori. Em casa, por favor. Obrigado por tudo. Ficou muito vago o que você falou, tá bom, Naira? Ori, pra quem não sabe, é cabeça em urubá, certo? A cabeça é o centro da inteligência. Aquilo que Deus te deu, né? Em sua imagem e semelhança, certo? A sabedoria, a inteligência. Uma pessoa com cabeça ruim, ela não consegue entender nada, né? Então, não adianta. O cara é cabecinha. A cabeça dele é ruim. O cara não consegue enxergar. Ele tem cabeça pequena. São expressões pra uma pessoa que não consegue compreender as coisas, né? Que a gente fala que é o... Nesse sentido. O cara não tem uma cabeça boa. E uma cabeça boa é aquela que consegue solucionar os problemas, consegue fazer com que alguém tenha muito sucesso e outros não tenham, tá? Uma cabeça boa muda a vida de qualquer pessoa. Então, a Umbanda e também os candomblés, eles têm esse cuidado com o Ori, né? Os banhos de obrigações, os cuidados. A gente tá sempre de olho no Ori. É onde começa tudo. Aqui na Umbanda, a gente trata o Ori com quartinha do anjo de guarda e vela do anjo de guarda. Só que se você não tá ligado muito à igreja católica e você não gosta disso por qualquer coisa, por configurar ali o embranquecimento da Umbanda, ou por afrocentrismo, ou por eurocentrismo, sei lá. Se você não gosta da doutrina de Jesus Cristo, tá? Que eu gosto. Amor ao próximo, caridade, o ensino. Eu gosto dessa parte de Jesus Cristo, tá? Eu gosto muito. Então, se você não gosta, quer extirpar tudo, né? Você não vai cuidar do anjo de guarda, certo? É uma cultura judaico-cristã. Então, se você vai tirar isso do meio, não de cuidar do anjo de guarda, né? Nem o judeu, ele acende velhinha pro anjo de guarda. Mas, você entendeu. O próprio anjo de guarda em si. Então, você, querendo retirar, você tem a quartinha de anjo de guarda e a vela de anjo de guarda como o cuidado com o seu Ori. Então, você tem a quartinha do seu Ori e a vela do seu Ori. Tudo bem. Não há problema nenhum. Então, você tem uma quartinha. Eu tô colocando em... Assim, eu tô entendendo que você, Naira, é um bandista, tá? Se você é um bandista, tem que ter um oratório. E tudo começa no anjo de guarda. Porque é o cuidado direto com o nosso Ori e os nossos pensamentos. Na quartinha vai água, água filtrada. E a vela, uma vez por semana. Pode ser na segunda, quando você vai cuidar da tronqueira, antes de cuidar da tronqueira, se acende a velinha ou pode ser sexta-feira, que é dia de Oxalá. Existe uma consagração a fazer também, né? Qualquer material sem consagração. Não adianta. Você pode fazer isso no aderitesimões.com.br. No curso, faça seu anjo de guarda. Que é uma macia. Eu faço junto, tá? Na prática. Custa R$39,90, gente. Muito barato. Fica sossegado. Eu ensino, eu faço na prática tudo isso. Agora, Adérito, eu não quero quartinho. Eu não quero consagrar essa quartinha. Eu não quero entronar essa quartinha. Eu não quero fazer uma oração pra isso daí. Eu só quero um banho pra minha cabeça. Eu não sabia que ia dar tanta complicação a essa pergunta. Achei que era só um banho. Rosas brancas. Banho de rosas brancas. Na coroa. Ou banho de saião. Procura outros nomes. Coisas como saião. Também é muito bom pra cuidar do seu ori. Uma vez por semana, uma vez por mês. Tá muito bom. Dá cabeça aos pés. Beleza? Gostou desse conteúdo? Imagina no adereotimões.com.br. Formação completa de umbanda. Apostilas. Certificado. Um preço bem reduzido. Pra que qualquer pessoa possa aprender umbanda de onde ela estiver. Assine adereotimões.com.br. Obrigado. Assine adereotimões.com.br. Obrigado.